Música Fala Baixaria, tudo bem com vocês? Bruno Buso, Academia do Contrabaixo Here we go, hoje falar sobre baixo fretless Na música pop Pop fretless, que beleza Baixo fretless, aquele instrumento que tem Aquele som característico Chora bebê O fato dele não ter traste Foi uma simulação do som mais Aveludado do baixo acústico Então quando você não tem o traste Você consegue conectar uma nota na outra De uma forma mais macia E você consegue tocar os comas O coma são as mini notinhas Entre uma nota e outra Pesquise o que é coma na música Porque eu também não vou ficar falando aqui Sobre isso, mini notinhas Lascou né E simbora pro vídeo Baixo fretless na música pop Here we go Música É isso aí, músicas que você nem sabia Às vezes que era baixo fretless Mas é hein Eu ouvi ali com carinho E o baixo fretless estão nessas músicas Fiquei um pouco sumido porque a gente estava terminando de finalizar Terminando de finalizar? Terminando de editar o curso baixo prime Que tá aí na descrição Você quer estudar contrabaixo da melhor maneira possível Então chega lá no baixo prime Conheça esse método maravilhoso E não esqueça de curtir o vídeo Dá o seu like e se inscrever no canal Que ajuda muito o canal a crescer Beleza? Bora falar dessas músicas que você às vezes nem sabia Que era no baixo fretless Mas é no baixo fretless Que não tem o traste Né? Muitos acham que o baixo fretless começou com o Jaco Pastors Mas não começou O Bill Weeman do Rolling Stones é Nas pesquisas aí O considerado primeiro que tocou o baixo fretless no ocidente Ele pegou um baixo chinês e tirou os trastes ali Não sei se tem algum outro antes, né? Mas a Fender desde 1970 já tinha um modelo também do baixo fretless E o Jaco tirou os trastes depois disso, né? O primeiro disco dele é em 74 Então ele não é o pioneiro Mas com certeza é o que popularizou Esse instrumento maravilhoso O baixo fretless E aí, você gosta do fretless? Gosta do som do fretless? Deixa aí no comentário que eu vou estar lendo depois, hein? Começando a lista Ninguém nada, ninguém menos Que o Nathan East Ele tocou naquela música Tears in Heaven Do mestre Eric Clapton E com certeza você pode ver que o Clapton Além do blues Ele tem essa vertente pop Agora o baixo fretless Se você colocar um baixo normal naquela música Não vai soar como ela soou com o baixo fretless O Mr. Jeff Emmett Do Pure Jam Pô, aquele disco Thin Ó, sotaque Thin O disco tem Que é um dos discos mais vendidos da história E do rock É uma das obras-primas do Pure Jam Tem várias faixas Com baixo fretless E uma das mais conhecidas A live É baixo fretless Você vê o jeito que ele parte Principalmente no refrão De uma nota pra outra Eu sempre tentei tocar Aquilo baixo com traste E nunca tinha percebido Que era baixo fretless Ela tem um efeito também Ele coloca efeito Um fuzz Um drive Com chords Eu não sei Tem um som muito característico Ali o baixo Mas não tem como não ser fretless E ainda nesse disco tem Tem a música Oceans Oceans também É Oceans, né? No plural Isso Oceans que também É... Tem uma introdução Tem o baixo chorando ali Chora, bebê Não tem como não ser fretless Você vai perceber também Que nas baladas do rock O fretless cai muito bem Pode não ser o melhor baixo Pra você fazer uma coisa rápida Palheta Mas nas baladas Melhor não existe Então se você não tem um fretless Ainda providencie Ó, a gente já falou De várias músicas, né? Mas estou tentando separar Por baixistas, né? Porque também às vezes Você vai pesquisar o baixista E pode ser que ele tocou Mais de uma música aqui Seu Paul Dimman Ele tocou naquela música Smooth operator Scoobabalera Essa música é muito massa Ela tem uma pegada jazzy E ele também toca baixo acústico Tocou baixo fretless Mais ou mais interessante Na música pop Tem um solo de baixo Fretless Pô, Paul Dimman Obrigado! Eu tenho que falar desse cara Ele tocou no disco do Phil Collins Mas a música é This Must Be Love E é uma música muito característica Do baixo fretless mesmo Você ouve e você fala Meu, a sonoridade que criou-se ali A linha de baixo Só pode ser baixo fretless Muito importante Pra entender a sonoridade Mas o Alphonse Johnson Que tocou nessa faixa Alphonse Johnson Ele é muito conhecido Por dar o lugar dele Na banda Weather Report Pra entrada do Jaco, né? Ele, o Jaco Quando foi conversar com a galera Do Weather Report Chegou lá No Zanuiu Né? No N Charter É... E falou Quero entrar nessa banda aí Bicho É... Tem que tá aí Essa banda Preciso tá aí E o Alphonse Ele entendeu Ele foi um dos caras Que entendeu Puta, esse cara é muito bom mesmo Então entra aí Desgrama Né? E saiu da banda Ele gravou acho que três discos Com o Weather Report É... Foi um dos fundadores Né? Da banda Saiu Entrou o Jaco Fez história aí Com o Heavy Weather Em 77 Saiu em 76 E daí ele foi gravar também Com uma galera Jorge Duque Entrou no trio do Jorge Duque Ele é muito bom Esse baixista É que o Jaco Realmente, né? Mas ele gravou O baixo Fretless aí É... Será que foi influenciado Pelo Jaco? O que importa É trocar figurinhas A gente chegou no momento Em que eu vou falar Das músicas De rock, né? Fora a... O Perdiã também Rock Mas agora Falar das músicas Mais rock ainda Que seria A Hey You Do Pink Floyd Em que o Roger Waters Porra Não tem como não ser Baixo Fretless Ouve lá É muito legal Hey... Ele entra de um jeito O Fretless A nota tá aqui Ele chega na nota De uma forma Que não tem Outro timbre Que possa fazer Ele meio que Abraça a nota Assim, né? É... O Jason Nist Naquele... Load ou reload Tem a música Until It Slips Baixo Fretless Também E com o Mr. Ozzy Osbourne Bob Daisley Gravou A Mama I'm Coming Home Apesar de você ver No material de divulgação Ver que o Mike Inês Que tocou com o Vale dos Sentidos Depois também É... Ele aparece no material De divulgação ali Mas quem gravou Foi o Bob Daisley Mama I'm Coming Home O Jason Nilce Depois que saiu do Metallica Também tocou com o Ozzy Curiosidades a parte Pra finalizar Com certeza O baixista mais Marcante Um dos mais marcantes De todos os tempos Mas o mais marcante No Fretless Que gravou com muita gente E aqui vão Três músicas Referências Em que ele usou O baixo Fretless Daí você fala Meu É o cara, né? Pino Paladino O Pino Paladino Que usou, né? Você vê Ele usando aquele Music Man Fretless Meu Que som de baixo, né? Ele tocou na música Bad Love Do Eric Clapton Every time you go away Putz Esse é um hit Dos anos 80 ali Música pop De rádio Baixo Fretless Ali cantando Mas a mais icônica Dessas três Woman in chance Woman in chance Essa sonoridade Dos anos 80 É demais, né? Música 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 Baixo Fretless Combina muito Com o Chorus Que é efeito Pra caramba Pino Paladino Então aí foram as músicas Do pop Tocadas No baixo Fretless Maravilha? Não esqueça de se inscrever No canal Se você ainda não é inscrito Se você é inscrito Nosso muito obrigado Deixa aquele like E na descrição Eu vou deixar Uma playlist Que eu fiz Que eu fiz No Spotify Só de baixo Fretless Chama baixo Fretless E também o link Pra você conhecer O nosso baixo Prime Que é o curso Pra você que quer sair Do zero Ou você que quer Voltar E aprender Tocar da maneira Certa O baixo É isso aí Nos vemos na próxima Here we go E aí